Gente, eu não tô escutando nada agora, agora eu não tô escutando mesmo. Ah, tu tá lendo, ó. Ih, não, agora, gente do céu, só lendo. É, a língua francesa é bem, bem complicada. É nada, mas olha, eu tô gostando aqui das aulas, viu? Vamos lá, eu acho que muita gente vai aprender. Pode passar umas palavras pra gente, pode continuar, viu? Não, mas tá bom, eu vou escrever pra você, daí se você não compreender, daí eu mando o áudio. Ah, então tá bom, lindona. Um beijo especial pra você, Sandrinha. Eu escuto o programa da tarde, o seu. A partir de uma hora da tarde, eu escuto todos os dias, de segunda a sexta-feira. Então você acompanha a minha amiga Juliana mais e depois segue aqui com a gente, é? Ju, Didi, isso aí é interdível, hein? Ah, que gracinha, a gente agradece imensamente. Eu estou pelo aplicativo, meu marido, ele baixou no meu celular, daí eu escuto. Ah. É a minha diversão, porque eu não trabalho, daí não tem outra coisa pra fazer. Ah, e você trabalha com o que, Sandrinha? Eu sou, como diz, fama de homenagem. É, como é meu filho. Como é que é? É, paga mico na reguinha internacional. Diarista. Ah, muito bem. Eu sou diarista, mas eu sou declarada e eu trabalho a 10 euros a hora, mas eu recebo por mês e tenho um boletim de pagamento. Não sei como diz em português, agora eu não esqueci. Ah, que legal. E você tá aí já há 20 anos, é isso que você tava comprando? Ah, 20 anos. Tem 20 anos, o meu marido já tem 28, 29 anos. E você é de onde, exatamente? Nós nos encontramos em Belém do Pará. Você e seu esposo? É. E aí foi amor a primeira sacada e foi a primeira sacada, porque nós nos encontramos. Ele estava solteiro, eu também, e fizemos de dois meninos logo do parque. Ah, não, Sandrinha, olha só, Sandrinha, eu não tenho mais tempo para conversar com você. Você vai ter que ligar para mim depois para a gente conversar mais, Sandrinha. Ah, não, eu quero saber dessa história. Muito bonita. Ah, meu Deus do céu. Ah, eu quero saber. Pode ligar para mim depois, viu, Sandrinha? Oh, beijo, minha flor. E é isso, gente. Eu agradeço imensamente a participação de vocês. E o Silêncio da Silva, uma ótima tarde para você, lindona. E para todos que participaram aqui com muito amor e carinho, gente. Tudo dizer muito bom para a vida de vocês. É o que eu desejo. Até amanhã. Tchau, tchau.